Galera, hoje o vídeo vai ser os prós e os contras Bom, acho difícil ter muito contra, né? Do FH500 2021 A gente vai conversar com o meu amigo aqui que tá andando nele agora Ele trabalhava no FH440 E agora ele vai dar pra nós aí a moral aí das manhas O que que faz de média, o que que é bom, o que que é ruim, o que que ele tá gostando Que passou do FH440 pra esse FH500 Eu acho que vai ter só coisas boas, né? Mas vamos ver, né? Só quem tá andando pra saber realmente Bora pro vídeo Ele tá com carona, né? Vamos ver quem é esse carona aí que tá fazendo um rango pra nós E aí, cara, te apresenta aí? Então, te apresenta sim, já tá aparecendo no vídeo Qual é teu nome? Pedro De onde é que tu vem? Do que tu se alimenta? É, tô brincando, é uma piada Tá, vai lá O que que tá fazendo aí pra nós, Pedro? Fazendo um ranguinho aqui pra nós A banha dos guris, macia com carne Macia com carne? Só dos guris que é assim Só dos guris Único Único, não tem igual Não tem, não tem Então tá O que que tu é do Gerson? Sobrinho Sobrinho do Gerson Então tá Depois eu mostro esse rango pronto aí E tem dois visitantes aqui, ó O negão e o neguinho Tão fit, ó Tão projeto verão 2023 Azar Cara, lugar de caminhoneiro Se não tiver cachorro Não é lugar de caminhoneiro Não é pá de caminhoneiro, velho Onde tem firma de caminhão Tem cachorro, sempre Galera, é a coisa mais louca Que eu achei aqui onde Quando eu fui subir Tá, agora eu tô aqui no Cima da calçada, né? Daí fica um pouquinho mais baixo Que eu aqui, ó O sualho, né? Mas, cara O bagulho é muito alto Ele é Eu peço É que eu sou baixo, né? Eu meço 1,68 1,70m de tênis E é mais alto que eu Deve ter 1,80m Tipo, se não tiver a calçada Do chão até ali em cima Deve ter 1,80m, cara Se cair é um tombo feio Cê tá doido E ali tá o motor, ó O Gerson Gerson de Torres Daqui a pouco ele se apresenta Que eu acho que ele tá resolvendo Os negócios do telefone ali Aí, galera Vamos começar pelo Teto solar Que é top das galáxias, né? Cê tá doido Aí, o painelzão Virado pro motorista Isso aqui faz diferença, né? Isso aqui deve ficar muito top de viajar Liguei a chave ali, né? Ele me passou pra Pra ver tudo Cezinha Coisa mais linda É muito top Daí fizeram um camão O Gerson Eu vou confessar que ele disse Que não era pra filmar ele Que eu tava com vergonha Mas vocês vão lembrar dele Tem um vídeo Que é a primeira viagem Não lembro o nome do vídeo agora Desculpa, tá? Mas era o Gerson Daí no Volvo 440 Pra Que até a capa do vídeo É o meu caminhão e dele junto Então tá, Gerson Vamos lá O que mais a galera vai querer saber? Com certeza, né? A média desse caminhão Tu fez uma viagem já completa nele, né? Só uma viagem A média tá aí no painel 3.13 Aquela média ali? É 3.13 Foi a média geral Tipo, tu foi em São Paulo Não, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro com 26 mil quilos E voltei com 30 E foi com 30 E voltou Não, tu foi com 20 Foi com 26 Fui com 26 Até o Rio Lá do Rio Eu vim vazio até São Paulo Até Itacoaque, Setúba Decarreguei bobina ali 30 mil quilos E descarreguei em Porto Alegre Show, né? Uma média top Porque eu acho que todo mundo Que tá vendo aqui Como eu pensava Que Volvo gastava mais que Scania Mas teu patrão tem Scania também Das novas E faz menos média Que o Volvo, né? Faz menos média E olha só, galera Então eu vou virar um pouquinho Pra mim aqui Pera aí Uma coisa que meu pai falou E eu conversei com ele E realmente é verdade Eu não sabia O 500 é o mesmo 540 Até se vocês acharem Que a gente tá errado Aí vocês Botem nos comentários Se a gente tá errado Mas até onde eu conversei Com o Gerson, né? E conversei com o meu pai É o mesmo 540 Só porém não é traçado No caso ele é trucado Igual Só que faz força Só numa roda, né? Se alguém que estiver olhando Ele não entendeu O que é traçado Eu acho que deve mudar Mapeamento também Da injeção Alguma coisa Não tenho certeza Ah, mapeamento Tipo do módulo ali Talvez alguma coisa assim, né? Eu acho que deve mudar também Mas a gabina é igual O motor é igual Acho que é tudo igual, né? Não, o resto é tudo igual E no caso não é traçado, né? Levanta o último ali Levanta o truque do cavalo, né? Sim, sim Que o traçado não levanta Sim Tá, eu vou virar pra ele de novo Agora fazer as perguntas Que eu vou me lembrando E vou falando aqui Bom, voltei pro piloto aí Além da média Tu tinha comentado comigo A questão do Piloto automático Tem um nome em inglês aí, né? É, sistema IC 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 Explica aí pra nós o que é A gente que anda Que não anda nos novos ainda A gente A gente liga o piloto, né? Liga o piloto numa estrada Ele vai fazer todo o mapeamento Daquela estrada A primeira vez que tu passar No caso ele não vai conhecer a estrada, né? A partir da segunda vez Ele vai conhecer já Aquele trajeto ali Então tipo assim Se tem uma descida Lá na frente Ele já vai parar de acelerar E vai entrar em neutro antes Vai aproveitar bastante o embalo Ele vai saber Onde é que vai começar a subir Ele já começa a acelerar Pra não perder muito embalo, entendeu? Então ele faz muita média Por causa disso Em lugares que às vezes Tu não tiraria o pé Porque tu acha Que o peso do caminhão Não vai empurrar Só que o caminhão sabe Que vai empurrar Então ele entra em neutro E ele aproveita aquele Que top É mais inteligente que a gente É, mais inteligente que a gente Tá E também tu comentou De um sistema de freio Além do freio motor, né? Quando tu programa Aqui no piloto automático Ah, dá pra programar também Ele segura o caminhão também Daí ele além do freio motor Ele aciona os freios mesmo Que é o nosso freio de pé Que se diz Tu fala freio de serviço, né? Freio de pé Tá E alguma coisa assim Tipo, claro Que nem tu já trabalhou Mas foi no 440, né? Que era 2011 2011 Mas era top, né? Igual A gente já doou umas vezes Era bem forte O que é que tipo Esse aqui tu fez só uma viagem Mas o que é que Tu sentiu de diferença Já daquele pra esse E o que é que tu acha Que no outro Tipo, ah Tu não gostava tanto No outro, assim É, esse aqui Eu notei que ele é mais macio Mais confortável Os Volvo antigos Eles são bem puladores Esse aqui não é tanto Cabritinho Que até a galera brinca Que dói as costas, né? Então é dos antigos É, esse aqui Eu achei bem mais macio Por exemplo Aqui em Sharkados Não tem aquela ponte ali? Sim, aqui na entrada Que tem um solavanco forte É, aquele solavanco ali No outro Volvo A primeira vez Que eu vim pra Sharkados Eu passei a 80, cara Eu saí fora do banco Nossa Então era bem duro mesmo Que eu passo de 80 contigo É, não No outro Volvo A 80 Eu caí fora do banco uma vez Nesse aqui Agora eu passei a 80 Também quase nem sente Será que também Não tem a ver Com esse negócio do banco O ar do banco aqui? Não, porque o outro Eu também ativei o ar do banco Ah, também tinha o ar do banco Tinha, tinha também É, tipo uma curiosidade, né? De motorista pra motorista O meu tem E eu tiro o ar Eu deixo ele sem ar Que eu acho ele muito molengo, né? E tu prefere É que eu não sei se o Atego Tem como tu regular Tem umas regulagens De várias coisas Porque esse aqui Eu regulo pra ele ficar mais firme, né? Eu não gosto dele muito molengo Muito molengo, né? É Ela tem, tem O mais molengo, mas E outra coisa que a gente Andou conversando Era sobre o ar, né? Ah, o Interclima Eu não gostei muito O Interclima do antigo Era melhor E esse aqui É o Interclima original Inclusive ele dá interferência Com o celular Tá mexendo no celular ali Ele às vezes liga o Interclima sozinho É, isso aí ontem Até quando ele falou, galera Eu fiquei meio assim, né? E eu vi realmente Que tava o sobrinho dele junto aqui Acho que teu sobrinho Que mexeu no telefone E mexeu, né? É, no meu iPhone No meu iPhone Quase não dá interferência Agora no Motorola dele Se ficar mexendo no Motorola Aqui embaixo Ele dá interferência Como se estivesse apertando No controle remoto Tá, e o que tu não gostou Foi por causa dessas interferências Ou tu acha que ele não funciona bem? Não, até funciona Mas é isso aí É, a interferência que dá Não sei porquê Entendi E o teto solar ali, meu Eu vou ter que mostrar de novo Eu achei muito a f... Acho que até as... Acho que as Scania Nova também Tá vindo com o teto Ou é só os Volvo, né? É, Scania tem Ficou muito legal isso aqui Ficou muito legal isso aqui, né? Daí aqui, ó Vamos ligar a chave aqui Só no primeiro estágio Daí aqui tem um botão do teto Dá de mexer no teto e na luz Ou então aí em cima aí também dá Aqui Aqui também dá Daí aperta aqui e ele levanta lá Nada, ele levanta Igual a gente... Os carros que tem teto O cara faz assim Pra dar uma manada no grau, né? Levantadinho Aí daí tem mais isso aqui, ó Se quiser deixar aberto de noite Tem o Mosquiteiro Olha que massa E tem o Blackout Que daí fecha tudo Vá que top, mano É Se quiser deixar só assim Pra ventilar Deixa pro Mosquiteiro O Blackout eu até Eu sabia que Né? Deveria ter Que até nos carros tem Mas da telinha eu não Não sabia Agora que tu falou Ele tem as duas telinhas Muito top E espaçoso demais Muito bonito os detalhes Eu só fiquei hoje E tava analisando Que eles vêm tipo uma marcação, né? Como se fosse lataria aqui Acho que é por causa de roubo Não, isso aí foi Foi a empresa que fez, né? Ah, não é de fábrica É porque se eles for desmanchar Cada peça tem a placa do caminhão Isso aqui é toda a placa Ah, é a placa do caminhão E eu achei que era Alguma marcação de fábrica Mas foi mandado fazer Então igual eles fazem Na lataria por fora Tá escrito aqui na Tá escrito aqui na lateral Aqui, ó Caminhão codificado Ah, tá Pra evitar roubo Ah, tá É, então Todas as peças são marcadas O volante marca Não, eu vi Por isso que Todas as peças são marcadas Desculpa, galera Botei o dedo na frente Por isso que eu achei Que era de fábrica Não, mas eu nem tinha me ligado Que era a placa Não tinha reparado E sistema, né? O piloto automático dele Piloto automático não Desculpa O sistema dele automático Tu consegue usar ele na cerca Antigamente eu tinha que trocar Pra manual Dá pra usar Dá pra usar Dá pra usar também Tranquilo? Fica de boa pra subir Pra descer Tudo, tu usa ele Dá pra usar Eu até prefiro usar o manual Mas dá pra usar o automático Eu fiz dos dois jeitos Agora pra testar Quando eu peguei ele Eu subi um pouco no manual Subi um pouco no automático O problema do automático É que às vezes assim Tu dá uma Às vezes tu dá uma leveadinha no pé ali Só pra tentar fazer mais uma média E ele troca a marcha Se tu botar no manual Não tem isso E a questão por fora assim Do caminhão Tem alguma coisa que tu acha que Ah, esse aqui é meio frágil Não? Como tu trabalhou mais tempo no outro Volvo Tipo o Atego A balança dele de fábrica Ele é fraco A gente tem que reforçar É É tipo Eu até falei no vídeo que eu fiz sobre o Atego É, no outro Volvo Nunca mexi em nada É só um caminhão mais forte É o mesmo assim Mais resistente, né? É caminhão pra aguentar mesmo E ontem a gente até testou os farol altos dele Tem umas configurações do farol alto ali Que fica Parece dia, né? Tem o último estágio ali Que daí ele acende um farol auxiliar a mais Gente, ontem eu andei com ele Numa estrada bem escura, tá? Bem escura mesmo Que eu até fiz uns stories Depois tu mostras ali por fora Como é que é o farolete dele Se tu olhar ele é duplo Ele é o farol de neblina normal E tem, eu acho que é o farol de milha Que chama Eu acho que daí ele aciona junto com a luz alta Que daí ele dá um Dá uma potência Tá, eu vou descer ali Então tu liga aqui Tá ali Não, tu liga só Como é aquele que tu falou que Fica no lugar dos farol durante o dia Tem o nome? Ah, o DLR, né? DLR, que é aquele V, né? Bonito que fica É, DLR, acho que é E daí tu mostra ali os farol Porque, meu, sério Ficou dia Então por dentro eu acho que é isso aí Não adianta mostrar mais muito aí Porque senão a gente vai se apaixonar Eu achei muito massa esse detalhe vermelho aqui, ó Show No banco O banco dele é muito bom Eu achei muito, muito top Eu gostei O outro Volvo que eu trabalhava O banco era de couro E esse aqui o banco é de tecido original Eu gostei mais Eu achei mais confortável O banco de tecido Eu acho que até no Tu não pegou calor com ele ainda, né? Mas no calor Esse tecido é melhor também É bem melhor que o couro, né? Tanto no calor como no frio, né? E na cama aí ele é bom Só porque é fácil de limpar, né? Tirar o pó, né? É, eu uso lençol, né? Isso eu também uso na minha Mas a minha é de tecido também, a cama É, eu gosto da cama assim porque E essa cama era pra ser mais alta, né? Foi o antigo cara que viajou Que rebaixou Ficou bem confortável Eu sentei ontem aí Ficou muito mais confortável assim, né? Porque senão a gente fica com as pernas Não consegue encostar as pernas no chão É, não? Ficou bem bom de andar a cama mesmo E ficou grande a cama Ficou muito bom Muito bom Não, o caminhão é top O material que usaram também Bem bom, bem macio Então tá, eu vou descer ali Pra mostrar os farol Que eu acho que todo mundo é apaixonado Por aquele farol da Volvo ali Aquele V que fica, né? Fica muito bonito Os novos agora O farol é um V, né? O farol mesmo É aquele V tipo DR, né? É, o farol é mais fininho, né? É, o farol é como se fosse um V mesmo, né? Tipo aquele DRL que tu tem agora aqui No último é um V mesmo, o farol E esse aqui é o Robocop, galera Eu não sabia que era esse aqui Todo mundo fala o Robocop O Robocop, ele me disse Onde que é esse aqui? É, eu acho que é esse aqui Também não tenho certeza Mas eu acho que é esse aqui Não, mas faz sentido Que é a cara quadradona, né? Daí tem aquelas grades pretas Como se fosse a boca E daí o parabrisa Como se fosse aquele olho preto Do Robocop, né? Faz sentido Pelo que eu sei É esse aqui Esse modelo aqui Então tá, eu vou descer Eu vou desligar aqui Porque se eu cair daqui Eu morro, tá, galera? Pra descer Eu vou erguer, erguer Olha aqui, eu tô embaixo Olha como é que tem Literalmente olhar pra cima, cara É muito alto Eu estranhei muito isso Porque o Atego Eu achava alto, né? Até subir aí Quer ver? Eu vou até virar a câmera aqui Pra mostrar Tá certo que eu tenho Eu sou baixo Eu tenho 1,68m De tênis 1,70m, né? Mas olha aqui Bem certinho a minha altura Eu tô de chinelo aqui E tudo, né? Mas tem 1,65m No mínimo aqui Onde começa o sualho, ó Mas se o cara Cai de mau jeito aqui Já quer uma perna Vou ali na frente pra mostrar Ele disse que tem que ligar O caminhão Pra mostrar os farol Fica muito bonito esse V, né? Aqui tem os faroletes Que ele falou São dois Um auxiliar do farol alto, né? Aquilo que substitui o farol Pisca E o farol alto O farol baixo E clareia muito Muito, muito Mesmo não tendo aquele lá em cima Que é a... Esse que ainda tem Mais cara Ele clareia demais Demais, demais Sem palavras Ó Ele vai mostrar os farol, ó Ah, daí fica mais fraco O Vzinho Quando eu ligo o farol, ó Cara É muito forte Essas lâmpadas Muito top Ó, daí Quando eu desligo O V fica bem mais forte, ó Da noite ele fica mais Mais Clarinho Então agora A gente vai Comer a comida Que o nosso querido ali Jovem, envergonhado Fez Na caixa de cozinha Do tal do Gerson Tá bom aí, Gerson? Top Top? Então tá, então Agora eu vou experimentar Bom, galera Pera aí Tem que lembrar de olhar pra ali É ali Eu sempre olho pra cá, tá ligado? Pra minha mão E é pra ali, ó Galera, então Na verdade era pra ser Um pós e contra Do Volvo Mas ficou Parece que só pós, né? Ficou só coisa boa É, o caminhão novo também É, o caminhão novo Não tem como achar muito defeito Isso, é Na verdade O defeito vai aparecer Mais pra frente Mais pra frente Pois é, mas como tu já viajou Num 2011 Que era super rodado E também tudo quase Tirando que ele era mais duro Tu não tinha nenhuma reclamação, né? Não, o caminhão era bem bom E o Volvo Que nem eu disse Sempre foi falado Que era o melhor caminhão Só sempre tinha essa Essa de ele ser mais duro E gastar mais, né? É É, mas no outro Eu já fazia média boa Tu já fazia Fazendo São Paulo Tu fazia 2.8, né? 2.8, é Pra um caminhão 2011 Depende do peso, né? Às vezes 2.6, 2.8 Entendi Essa base Bom, galera Recebi uma ligação Na gravação Então por isso que cortou Mas nós estávamos falando Que o outro Volvo Já 2011 440 Na LS Mesmo configuração Desse aqui, né? É Seis eixos Trabalhando as mesmas cargas As mesmas cargas Praticamente Já fazia 2.8 Que é top Mas também o motorista Ajuda bastante, né? Eu acho que se o motorista For ruim Não faz, não faz, né? Isso também Também a gente tem que levar em conta O motorista Que está no caminhão, né? Igual eu no Atego Eu faço Não vou dizer um absurdo a mais Mas eu faço mais média Do que muita gente Que trabalha em Atego E no final das contas Vem 0.2, 0.1 a mais Cara No final do mês Aí dá bastante diferença No consumo, né? Ah, no preço do óleo, né? Porque hoje O que está mandando É o preço do óleo, né? Está muito caro Então tu tem que economizar Não tem que fazer Mas então, galera Então ficou que o caminhão É top das galáxias, né? Espero que vocês gostem Comentem aí Se vocês também tem alguma coisa Para falar sobre o caminhão Vocês que andam Já andaram O negócio que nós estávamos falando Antes é isso aqui Ah, tá Isso aqui que tu fez Que tem no painel, né? É Tem no painel E agora eu vi Que tem na lateralzinha também, né? É, o caminhão é todo marcado Tudo marcadinha É que antes eram Uma marcação feia, né? Antes era tipo Uma chapa de ferro Cromada, arrebitada E ficava feio Essa aqui é bonitinha Bem discreta Mas então, galera Falou Um abraço para vocês Tomara que vocês gostem do vídeo aí Um abraço Tchau, Gerson Valeu Olha, ó Está escondidinho ali Tchau, envergonhado Falou, galera Falou, galera Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau